Quando a gente ouve uma música no rádio, num vinil, CD ou streaming, muitas vezes só sabe quem está cantando. O intérprete normalmente é muito mais conhecido do que a pessoa que compôs a música ou a letra. Muitas canções de Fagner têm letra de seu parceiro Fausto Nilo. Muitas canções que se ouvem na voz de Chico Buarque têm melodia de Francis Reim. E assim vai. Pois a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que reconhece e regulamenta a atividade de compositor como profissão artística. De acordo com o texto, o compositor é o autor de obras musicais com ou sem letra que sejam expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, conhecido ou que se invente no futuro. Um reconhecimento não apenas formal, mas jurídico. Estes profissionais são uma base para a produção musical. Muitas vezes se fala muito do intérprete e não se fala do compositor. E olha cada letra, cada beleza que eles nos apresentam e ficam meio que escondidos por trás das câmeras, por trás dos anúncios. Neste sentido, eu diria que esta lei, ela também, além de trazer esse reconhecimento, ela vai colocar estes profissionais na mesma condição do que qualquer outra categoria. Como a proposta tramitou em caráter conclusivo, poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja um recurso para análise pelo plenário.